Olá a todos, eu sou a Valentina e bem-vindos ao Bali Beauty. O vídeo de hoje vai ser testar maquilhagem nova da marca ELF, ou seja, tudo o que eu vou experimentar novo é da ELF. Nesta paleta, e tenho os novos Ride or Die Balm, e óleo facial, e por isso já sabes, se não queres perder nada, continuo a assistir o vídeo até o fim para saberes tudo e ver as minhas primeiras impressões em testar estes novos da ELF. Ou seja, estes produtos já são assim um bocadinho, já saíram para aí há 2 ou 3 meses, mas como eu aqui no Canadá não consigo encontrar, tive que mandar a vida à América. Subscreve-te no meu canal se és novo e ainda não fizeste, gostaria muito que fizeste antes do fim do vídeo. E também já sabes, depois de subscrever, se não quiseres perder nada, carregas na campanha, assim todas as vezes que eu publicado, serás notificada. Tenho aqui este facial Oil Mist, que é o Restoring, e isto diz que é infused com óleo de rosas. E então, é um spray, um óleo em spray. Ele tem vários, eu aliás mandei vir dois, mandei vir este Restoring e o Energizing, que tem assim. Um óleo em spray, então eu vou já aplicar no meu rosto. Cheira mesmo a rosas. Ou seja, sabem aquela loção água de rosas? É o mesmo estilo. Ele diz que é um óleo, mas não é assim, não é assim oleoso, é assim mesmo agradável para usar. Ora, estou surpreendida. Pensei que ia ser mais oleoso, mais sticky, mas não. É super fresco, gostei. Eu hoje vou colocar este, que é o Ride or Die Lip Balm, na cor PCL. É assim, um tubinho. Vou dar aqui uma hidratação. Uma cor deste bálsamo é assim, é assim uma cor de outono alaranjado. Um cheirinho agradável. Ou seja, este é um lip balm, mas super intenso e pigmentado. Ou seja, vocês poderiam ir assim, porque a opacidade do produto é incrível. Pronto, este não vai ser o meu batom, eu só coloquei enquanto faço a maquilhagem. Depois vou usar outro batom, também vou testar. Depois também eu comprei mais três cores, eu vou fazer swatch para vocês verem. Mais três cores. Então, este é a cor Bloss Berry. Um rosa, mas esta cor já é assim, mais sheer, assim, já não é tão opaca. Love Cookie. Este é assim, um castanho nude. Tem a cor Chiqui Cherry, que é assim este vermelho mais escuro, o bordô. Aquilo pronto, a nível para aplicar. Pronto, é que é um bocadinho mais difícil, não se consegue chegar bem aos cantos. Mas isto também é um bálsamo, é para usar mais quando vocês estão em casa, para hidratar, ou assim, sem nada. E então agora, vamos para os olhos. Hoje eu tenho aqui esta paleta Retro Paradise, que é uma paleta com 18 sombras. Ela é assim. Eu hoje vou usar, tipo, castanhos, que é combinar com o resto das coisas que eu preparei. Mas estou muito tentada a criar um look de inverno com estas cores, mas não será para hoje. Então eu vou fazer swatch para vocês verem. Ora, então, aqui estão as 18 cores da paleta. Deixem-me dizer que os mates não são assim muito, muito pigmentados, mas pronto. Trabalha e os Shimmer são muito bonitos. Olhem para este, o reflexo deste, ou destes dois. E esta cor também é assim, é especial. É um lilás com reflexo dourado, um tom dourado-verde, muito giro também. Este também é um espetáculo. Ou seja, acho que são bonitos. Impressionou-me mais os metálicos do que os mates. Esta cor, deixa-me ver assim, mais perto, se vocês conseguem ver. Ela é super gira. Tem uns reflexos muito giros. E mesmo este branco, ele parece assim branquinho, mas ele é assim, super giro. Vou começar por aplicar esta cor a fuego. Este pêssego-salmão. E já com a cor Sandy Bun, este castanho, café com leite. Vou já colocar este novo, no côncavo. Com a cor Spicer, eu logo por baixo da outra, dar aqui um toque de cor. E com a cor caliente, este laranja. Vou colocar já na pálpebra. Vou levar esta cor também. Cá por baixo. Olha, eu tenho aqui uma sombra líquida. Deixem-me só ver de que cor aquela é. Liquid Glitter Eyeshadow, na cor Pinky Square. Deixem-me só ver se ela é assim. Parece um bocadinho rosada. As sombras custam 5 dólares. É assim. É rosa. Ou seja, eu queria levar isto nos tons alaranjados. Mas vou aplicar um bocadinho aqui na parte do canto interno. Também, para experimentar. Oh, oh, ela é super bonita. Vem o reflexo dela, super, super gira. Seca super rápido, o que eu gosto. Porque muitas vezes as sombras são muito úmidas. Depois tem que estar muito tempo. Depois, quando eu dou por mim, já tenho por todo lado. Esta... Vem. Com esta Paraíso, que é assim... Esta corzinha, mas ela é um dual chrome. Ou seja, tanto o reflete castanho como o dourado verde. Muito gira. Wow, fica super gira. Eu vou aplicar base e correto fora de câmera, que não são novos. Então, vou aplicar esta Covergirl, a base Pro Bland Matte Made, na cor M50. E o correto, vou usar esta Colourpop Pretty Fresh, com ácido alirónico, na cor... Medium 90W. Então, vou aplicar fora de câmera. Corretor. E base de gestão. Agora, para pó, vou experimentar este novo, o da ELF. Halo Glow Setting Power. E então, ele diz que fixa a maquilhagem e que cria um soft focus, blur acabamento. O meu é na cor Light. Deixa-me só dizer que a ELF é uma marca super baratinha. E o que é interessante é que ela é vegana e cruelty free. Vocês veem que o lip balm, praticamente, poderia passar como um batonzinho. Pronto, pózinho é assim. Então, eu vou já colocar, mesmo com a esponja aqui. Eu acho que isto pode dar uma boa iluminadela ao rosto. E, pá... Eu tinha aqui o primer, o 2W, que eu queria muito experimentar, esqueci-me. E, pá... Agora apetecia-me retirar isto tudo, mas vai dar muito trabalho. Não, vai ficar para outro dia. Que chatice. É sempre assim. Há sempre qualquer coisa. Ora, para já, eu estou a gostar do pó. Ele é super sedoso. Eu não acho que acrescente a textura. Eu acho que ele... Assim, deu uma iluminadela ao rosto. Aqui, principalmente, nesta área. Por isso, estou muito satisfeita. Existia mais com a cor caliente. Com esta cor Seasalt, branquinho. Vou aplicar aqui no canto interno. Para as servancelhas, tenho este Brow Pencil Instant Leaf. E eu tenho três. E hoje vou usar a cor Neutral Brow. Ele vem com a spoolie. E é assim. Ponta fininha. Neutral Brow. É assim esta cor. Também gostei. Aliás, eu acho que já testei uma vez um produto deste. Ele é cremoso. É assim, mas também não é assim muito... A notar-se aquela cera. A cor também está ok para o meu... Para a minha servancelha. Por isso gostei. Com a mesma corzinha branca, vou iluminar então aqui... Esta cor é assim de um bocadinho de glitter. Mas ela também é assim um duo chrome. Branquinha. Tanto reflete branquinha como rosa. Também gosto. Para bronzer. Tenho aqui estes... Bronzer Plus Iluminador. Então estas são... Eu fiz esta ordem por causa destes produtos. E por causa do Dewy Primer. Esqueci-me de usar isto. Kitzinho vai ficar para outra altura. Então estes são o Bite Size Face Duo. Há várias cores. Eu hoje vou usar estes dois. Que então temos assim este. Que é o Coconut. Que tem assim uma cor mais bronzer. E iluminador. E tem o Spiced Apple. Que tanto podem usar como blush ou bronzer. E o iluminador. A nível de iluminadores. Acho as cores um bocadinho parecidas. Eu vou usar estes dois. Mas eu comprei a coleção toda. Ou seja, tenho os oito. Então tenho a cor Litchie. E a cor White Peach. E a cor Watermelon. Mas se forem os a ver. Os iluminadores são todos muito, muito parecidos entre eles. Guava. A cor Pomegranate. E a cor Cantaloupe. Ou seja, o que tenho aqui são os seis. Há um ou outro que seja... Que é assim um bocadinho mais diferente. Mas é assim tudo, tudo. Vocês não veem grande a diferença entre as cores de iluminador. Eu vou usar então estes dois. Então vou usar este do Coconut como bronzer. Assim. Um bocadinho, mas é assim num sobretom mais quente. Parece assim mais até alaranjado. Vou usar um bocadinho. Vou usar um bocadinho do pó. Para blush então vou usar a cor da Spice Apple. A Elf é muito barata. E olhem só. Às vezes a gente compra maquilhagem. Está com aquelas coisas para tirar as etiquetas. Custa. Esta tem aqui um peel off. Para retirar a... Agora vocês agarram na pontinha. Isto levanta assim. Vocês descolam super facilmente. Retira o nome. E já está. E continua ali com o número da cor. Porque às vezes a gente tira aquela etiqueta que vem com o nome. E depois fica sem saber os produtos. Este é tudo pensado ao pormenor. E é super barato. Então o blush. Tenho aqui um pincel. Este pincel que é o Blush Brush. Então. Não sei. É novo. Então também vou experimentar. Com o pincel novo. Ele assim não é muito grande. Para iluminador. Vou usar. Como veem. A nível das duas paletas. Não vejo diferença nenhuma. O que varia mais. É mesmo o blush. Com o de blush. Mas eu estou a gostar. Pelo preço que isto custa. 4 dólares. E o blush. E o blush também é assim numa cor mais douradinha. Mas é assim aquele iluminador que não tem glitter. O que eu acabo por gostar muito. Que é o Workout Ready Waterproof Eye Pencil. Este lápis eu ganhei. Só por fazer a minha ordem. Tive dois produtos. Não são em tamanhos amostras. Nem em tamanhos pequenos. São tamanhos normais. Então este é na cor Jet Black. E vou só fazer aqui um risquinho. Uau. Ele é super pigmentado. Olhem só para isto. Pigmentado e bem fininho. Bem preciso. Pelo menos por enquanto. Agora que está novo. Certo? E vou só fazer aqui um risquinho. Ele fica muito bem por cima da sombra. Pigmenta bem. Ou seja, às vezes há aqueles produtos que por cima da sombra andam ali a... Com dificuldade. Estou impressionada. Hoje não vou fazer o eyeliner. É só mais assim na parte até meio. Gostei. Máscara. Vou experimentar esta. É a Smudge Proof Mascara na cor Black. Só olhei para a parte de cima. Isto é uma máscara dual-ended. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Então a parte de cima a escova maior. Assim. E a parte de baixo. Escovinha assim. Ou seja, interessante. A máscara dá um bocadinho de alongamento. Não dá muito volume. Dá umas pestañas assim naturais. Vocês têm que insistir bastante. Agora, na parte de baixo. Tenho uma da Clinique. E tenho outra não sei que marca. É que aquilo que eu gosto... As minhas pestañas ficam muito rebaixadas para baixo. Como elas estão compridas. É que eu venho por baixo dos pelos. E dou-lhe uma levanta bela. Assim fica com a máscara por baixo. E elas ficam mais arrebitadas para cima. Gosto de usar as máscaras por causa disso. Agora, para batom e liplanner tenho este conjunto que é da coleção Retro Paradise. Ou seja, desta coleção. Foi eu que lançou este verão. Quatro delinhadores para os lábios. E um liquid wall. Tenho aqui também um batom. Que é o Sheer Slick Golden Peer. Esta cor é nova que saiu agora. Ou seja, todos estes produtos lançaram este ano. Mas, entretanto, lançaram alguns produtos. E agora, recentemente, agora no inverno, no outono, digo, lançaram cores novas. Então, eu hoje vou usar esta. Estes são aqueles tipos de batons também assim, mais cheiros, mais brilhantes. Então, este é a Golden Peer. Que é o que eu vou usar. E também comprei mais duas. As duas cores. Tenho aqui a cor Dragon Fruit. Que é assim um rosa. Super giro. Cor Black Cherry. Assim. Fica mais acastanhado. Fazem-me lembrar esta, que já não é assim tão pigmentado. Assim, mais opaco. Mais transparente. Os da Clinique. Mais ou menos, assim, parecidos. Fazem-me lembrar isto. Vou tirar este bálsamo. Já vi a cor dos lip liners. Eu também este conjuntinho comprei super, super barato. Tem salto. Consigo-me produtos. Agora, aqui estão as cores dos delineadores. Eu vou usar este. É assim, mais nude. Vou colocar o Sheer Slick. É aquele tipo de batom que parece os da Revlon. Sepulustrous. Ah, sim. O mesmo estilo. Tenho aqui também um lip gloss. Não sei se devo usar. Eu acho que até gosto assim. O batom é luminoso. Mas vou mostrar o batom. O lip gloss. É assim. Brilhante. Assim. Este cheiro de cor. Eu não vou pôr hoje, porque eu acho que o meu batom já está ok. Fica mais um bocadinho deste óleo. Afinal, como ele não é assim tão óleo. Também diz que dá para aplicar sempre ao longo do dia. Não faz assim um efeito para selar, mas... Pronto. Dá para frescar. Então é este o resultado do meu louco a testar produtos novos da Elf. Deixa-me dizer, acabei de dizer, daquilo que eu experimentei, eu gostei de... Eu gostei de tudo. Ou seja, eu gostei da paleta. Hoje foi assim nos tons mais acastanhados. Mal posso esperar por experimentar os coloridos. Eu gostei dos lip balms, super cremosos, confortáveis. Daquilo que eu fiz o swatch das quatro cores. Tenho umas cores muito opacas, que podem usar como batom. Gostei da sombra. Olhem para ela. Ela vê-se ali o reflexo de glitter super gira. Este lip liner gostei também do conjunto. Depois testarei outros. O pincel para blush gostei. O pozinho eu gostei. Ele até deu ali uma luminadela muito gira. Eu gostei do resultado. Light size face de hoje. Eu também gostei. Gostei das cores. Só aquilo que eu achei, assim, no geral, ao eu comprar todos, é que as cores de iluminador são todas, assim, muito parecidas. Ou seja, há dois ou três que se nota que há uma ligeira diferença, que é, assim, um mais rosado. Mas, de resto, é tudo, tudo, a parte dos iluminadores, assim, muito parecidas. E é isso que eu fiquei, assim, um bocadinho desiludida. Porque, se vocês repararem, eu tenho aqui as três cores. Estas mal se nota a diferença. Tenho estas duas cores, mal se nota a diferença. Eu gostaria que houvesse uma maior diferença. Porque, assim, se eu comprei os oito, eu vou ter aqui muitas cores de iluminadores, que é a mesma coisa. A máscara, eu gostei, assim, a nível de razoável. Fica bonita. Ficam os ilusos, assim, desinhos. Gosto da parte de baixo, mas, assim, a nível de máscara, a parte de cima, não me impressionou por aí. Além, mas, no geral, eu gostei. Gostei dos batões Sheer Sleek. Gostei. Cremosos. Com cor, tipo lip gloss, gostei. Brow, Instant Lift Brow Pencil. Este é na cor Neutral. Brown. Eu gostei. É assim, não só muito acusados, assim, com aquela muita cera que parece que escorre. Gostei. Gostei deste Workout Ready High Pencil. Da linha Elf Active. Ou seja, eu ganhei isto grátis pela minha ordem. Eu gostei. É super preciso. Bem pigmentado. Às vezes, quando a gente aplica este tipo de lápis por cima das sombras, a gente tem que assistir mais, mas este apareceu ali à primeira. E também gostei muito deste Elf Restoring Infused Rose Oil. Também gostei. Ora, espero que tenham gostado. Aqui estão as primeiras impressões a testar Elf. Já sabem, para quem é novo, se inscrevam-se no meu canal, por favor. Gostem-me no vídeo se gostam deste tipo de conteúdo. E quanto a mim, eu espero por vocês aqui para o próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Obrigado.